Olá, queridos, aqui é o professor Buraslan, História, um abraço aí a todos os alunos da Central do Enem. Nós estamos aqui hoje para trabalhar um tema muito pertinente, pode cair inclusive na prova, né? E vamos lá, eu estou aqui para trabalhar com vocês hoje um tema que trata sobre a questão das rebeliões separatistas, mas para falar das rebeliões separatistas é importante mostrar esse quadro aqui para vocês na apresentação dos slides que não existiram somente rebeliões separatistas, então a princípio eu vou mostrar aqui para vocês um quadro que mostra todas as rebeliões, todas as rebeliões aqui dentro do contexto, as primeiras rebeliões que ocorreram no Brasil foram as rebeliões nativistas, essas ocorreram sem preocupação com a independência do Brasil, os problemas foram locais, a exemplo aqui eu tenho a revolta de Beckmann no Maranhão em 1684, eu tenho a guerra dos Emboabas em 1708 em Minas Gerais, eu tenho a guerra dos Mascates em Pernambuco em 1710 e eu tenho a revolta Felipe dos Santos em 1720, ok? essas revoltas que eu estou mostrando aqui para vocês foram revoltas nativistas, tá? vou marcar aqui com o marca-texto para você olhar melhor, foram revoltas nativistas, tá bom? então foram quatro revoltas nativistas, nós temos também uma revolta chamada de Amador Bueno, mas não está em questão aqui nesse momento, mas vamos lá, as revoltas nativistas foram quatro, e eu tenho aqui as revoltas emancipacionistas, ou também conhecidas como revoltas separatistas, ok? separatistas ou emancipacionistas aqui embaixo, ok? então essas foram três revoltas, a Inconfidência Mineira em 1789, perfeito? eu tenho a Conjuração Baiana em 1798, e eu tenho a Revolução Pernambucana aqui em 1817, tudo bem? então a nossa aula de hoje, ela vai se concentrar na Inconfidência Mineira aqui em questão a Inconfidência Mineira, ela é uma das rebeliões, ou revoltas, ou movimentos, ela cabe muito melhor ao termo como movimento, porque ela não chegou a ser uma revolta propriamente dita, não no sentido armado da coisa, não no sentido de uma luta armada, então hoje a aula trata da Inconfidência Mineira, que é um dos movimentos que queriam a independência do Brasil, tudo bem, galera? Então vamos começar a trabalhar com esse tema na aula de hoje a primeira ideia que eu vou trazer aqui da Inconfidência Mineira é o recorte temporal de 1789 a 1792, esse recorte temporal nos remete ao século XVIII e o ano de 1789 também nos remete à ideia de que foi o mesmo ano em que explodiu na França a Revolução Francesa mas vamos lá, eu tenho o movimento Inconfidência Mineira como um movimento emancipacionista que eu acabei de falar para vocês anteriormente, é um movimento que busca a independência do Brasil por uma questão simples em relação à cobrança de impostos, que já já eu vou falar para vocês A Inconfidência Mineira tem esse nome de Inconfidência porque a ideia é de que alguns traidores de Portugal no caso aí da coroa portuguesa vão levantar uma questão aí de planejamento de uma revolução, de uma revolta para libertar Minas Gerais do julgo metropolitano, no caso aí libertar Minas Gerais e depois o Brasil em relação a ser colônia de Portugal. Então inicialmente eu tenho aqui uma questão que trata dessa Inconfidência Mineira como um movimento emancipacionista ela também pode aparecer em prova como uma revolta com o nome de conjura Conjura, conjuração, Inconfidência, tem o mesmo sentido de traição ou seja, os seus líderes foram vistos como traidores de Portugal Tudo bem? Vamos lá, quem são essas pessoas? Na verdade nós tivemos a participação aí dos donos das minas, os mineradores, ricos, proprietários de minas e escravos Também tivemos a classe média, intelectuais, do arcadismo nesse processo, ok? Então nós vamos ter um movimento de caráter elitista Além de ser emancipacionista, ele também vai ser elitista Então eu vou mostrar aqui para vocês que os intelectuais do arcadismo Que é o caso em questão aqui que aparece o nome de Tomás Antônio Gonzaga Aparece o nome aqui de Cláudio Manuel da Costa Do Alvarenga Peixoto, aqui embaixo, né? Alvarenga Peixoto Que foram intelectuais que participaram do planejamento Das influências, vamos dizer assim O arcadismo, ele é considerado uma influência interna do movimento Foram esses pensadores que começaram a construir o projeto dos Inconfidentes O plano, vamos dizer assim, de ação Qual seria o objetivo Quais seriam as prerrogativas O que fariam com o poder Qual era o processo que estava inserido dentro do contexto Então nós vamos ter a presença desses intelectuais Como uma influência interna ao movimento Ok? Vamos adiante A impidência mineira, como eu disse para vocês Ela foi um movimento de caráter elitista Foi a elite mineradora Que, de fato, encabeçou esse movimento Tudo bem? E ela lutava contra a cobrança abusiva de impostos É um momento em que essa elite vai ser pressionada pela coroa portuguesa Para pagar o imposto do quinto Que era o imposto, vamos dizer assim Fundamental dentro do contexto O imposto vai ser cobrado E ele não vai ser pago por essa elite Então o Estado português vai estabelecer um sistema de cobrança Dentro da mineração Dentro da região da mineração E essa cobrança para esses donos dessas minas Vai ser considerada abusiva Por quê? Porque vai aparecer um imposto aqui em 1765 Chamado de derrama E o que foi o imposto da derrama, professor? O imposto da derrama Foi o imposto que cobrava 100 arrobas de ouro ano Na região da mineração Ou seja, os mineradores tinham que acumular Em um ano, ou a cada ano O valor de 100 arrobas Quanto é que custa uma rouba? O que vale uma rouba? O que é uma rouba? Uma rouba é O valor de 14,65 kg Em relação ao ouro Pega esse valor de 14,65 E multiplica por 100 O que fica mais fácil fazer? Aproximar esse valor de 14,65 a 15 Então vamos imaginar o seguinte A coroa portuguesa passa a cobrar Dos mineradores a cada ano O valor de 1.500 kg de ouro por ano E isso passa a ser, vamos dizer assim Uma cobrança abusiva Porque em 1765 Quando a derrama foi estabelecida Pelo Marquês de Pombal em Portugal E trazida para o Brasil Era um ano em que já se apresentava Na região da mineração Um certo esgotamento Dessas jazidas de ouro Então o que acontece aqui? Esses mineradores Por estarem convivendo com esse esgotamento Não tinham como acumular 1.500 kg de ouro Quando essa derrama foi instituída Então por isso A derrama é considerada Para os inconfidentes Ou para a inconfidência mineira Como causa imediata Dessa possível revolta Ok? Então o que leva a revolta, professor? A cobrança da derrama Sem a rouba de ouro Ano dos mineradores E caso os mineradores Não conseguissem Acumular Para pagar Esse imposto A coroa portuguesa Se dava o direito De confiscar os seus bens Suas propriedades Seus escravos Suas casas Suas fazendas Para poder compensar O não pagamento Desse imposto Então a derrama Ela vai ser de fato Um posto avassalador Dentro da região Da mineração Tudo bem, galera? Ok Então vamos lá As influências externas, professor Quais foram essas influências externas? Nós tivemos sim O contato De mineradores Na verdade Dos filhos dos mineradores Na Europa Era comum Por terem condições Esses mineradores Essa elite mineradora Mandaram seus filhos Para a Europa Para fazer faculdade Em Portugal, por exemplo Existiam muitos filhos De mineradores Que iam para lá Fazer o curso de direito Baixar lá no direito E tudo mais E lá eles começavam A ter contato Com ideias Que nós vamos chamar Esse momento De século das luzes Com ideias do iluminismo Por exemplo O iluminismo Ele influenciou Ele é uma influência externa Para os mineradores Que estão no Brasil Porque quando esses filhos Desses mineradores Voltavam para casa No período das férias Eles traziam Essas influências E essas influências Iluministas Elas vão tratar De temas Como liberdade Como igualdade Como fraternidade Que eram temas discutidos Pela Revolução Francesa É claro que a Revolução Francesa Vai influenciar A Inconfidência Mineira Sim Mas a maior influência externa Além do iluminismo Dentro desse movimento Vai ser a independência Dos Estados Unidos Então anota aí Meu amigo Anote aí Meu aluno Que as duas maiores influências Externas Da Inconfidência Mineira Foi o iluminismo Na Europa E a independência Dos Estados Unidos Aqui na América Em 1776 Os Estados Unidos Proclamaram A sua independência Junto à Inglaterra Então isso Influencia O movimento Inconfidência Mineira Porque Uma vez Esses Estados Unidos Independentes Eles vão de fato Ser um exemplo Dentro da América Como um todo Para as colônias Que ainda não haviam Conquistado a sua independência Tudo bem rapaziada Vamos lá Eu tenho aqui Um contexto Que impulsionou Essa Inconfidência Mineira Esse contexto Se dar A partir da chegada Do governador Das Minas Gerais O Visconde de Barbacena Ó A tensão Na Capitania Aumentou ainda mais Já que era conhecida A ordem Do reino de Portugal De se declarar A derrama Então o Visconde de Barbacena Ele vai ser O porta-voz Da desgraça Do minerador Quando ele chega A Capitania Das Minas Gerais Ele vai anunciar Obviamente A cobrança Dessa derrama Beleza? Aí Aproveitando o clima De tensão Os Inconfidências Estabeleceram O seguinte acordo Ó No dia em que fosse Detretada derrama Seria aproveitado O cenário De insatisfação De revolta Para dar início A insurreição Seria o dia declarado Em que a derrama Fosse cobrada Esses Insurrentos Eles iriam Pegarem armas Para tomar o poder Então é um contexto De tensão Que vai ser criado A partir da chegada Do Visconde de Barbacena Na região das Minas Gerais Acontece um episódio Inusitado Dentro do contexto Joaquim Silveira dos Reis Por exemplo Que era um dos Inconfidentes Resolveu entregar Uma lista Dos traidores Em troca do perdão Da sua dívida Junto à coroa portuguesa Ele era um dos Inconfidentes E se tratando De traição Ele é considerado O primeiro Delator Premiado Da história Do Brasil Por quê? Em troca Das informações Que ele daria Sobre o movimento Ele receberia Um perdão Nas suas dívidas Junto à coroa portuguesa Então o Joaquim Silveira dos Reis Ele é considerado Anota aí meu aluno Ele é considerado O delator Da inconfidência E da feita Que ele delata A inconfidência Obviamente As autoridades Na colônia Vão procurar Saber O que de fato Aconteceu O que de fato Estava acontecendo Então nós vamos ter aqui Um clima de tensão E ao mesmo tempo Nós vamos ter aqui Uma delação Premiada Que vai levar A instituição Da coroa portuguesa O Estado português A averiguar As denúncias As denúncias Feitas pelo Joaquim Silveira dos Reis E essa pesquisa Ou esse inquérito Que vai ser instalado Ele vai se chamar De Devasa Então meu amigo Você aí Anote por favor O nome Devasa O que é uma Devasa Meu querido A Devasa Vai ser um inquérito De investigação Porque o Joaquim Silveira dos Reis Ele vai Ele vai Denunciar Delatar Os nomes Dos inconfidentes E aí dentro desse contexto A milícia vai Vai obviamente Investigar A participação Desses nomes Tudo bem E vão encontrar Esses inconfidentes Entre eles Está O tiradentes Daqui a pouco Já vou falar sobre ele Para vocês O Visconde Barbacena Deu por suspensa A derrama E prendeu os envolvidos Nós vamos ter aqui Uma prisão Desses envolvidos Decretadas aí Dentro do contexto Dessa investigação Que eu chamei De Devasa A Devasa É o inquérito De investigação Que leva A prisão Desses envolvidos Tudo bem até aqui? Vamos lá Então gente Vou mostrar aqui Para vocês Algumas curiosidades Sobre o movimento O movimento Inconfidência Ele tem hoje A bandeira Que é a mesma bandeira Do Estado Das Minas Gerais Que está escrito Em latim Ó Libertas Quai Ó Libertas Quai Ó Libertas Quai Certamen O que quer dizer Isso Professor Quer dizer Liberdade Liberdade Ainda Que Tardia Como assim Liberdade Ainda que tardia Professor Por que Ainda que tardia Porque O lema Da inconfidência Ele tem A ideia De libertação Do Brasil Que liberdade É essa Do Brasil É uma liberdade Tardia Por que Porque o Brasil Já havia sido Colonizado Desde 1500 Pelo menos Era essa Perspectiva Que tinha hoje Inconfidente Então se o Brasil Era colônia Desde 1500 Ele já estava Caminhando Para o fim Do seu terceiro século Na condição de colônia Agora comparado A colonização Dos Estados Unidos Por exemplo Estados Unidos Começou a ser colonizado Pela Inglaterra No início Do século XVII E um pouco mais Da segunda metade Do século XVIII Já estava livre Os Estados Unidos Passou pouco mais De um século e meio Na condição de colônia E o Brasil Já estava caminhando Para o seu terceiro século Na condição de colônia Então olha o lema Da inconfidência mineira Na sua bandeira Liberdade Ainda que tardia Mesmo que seja tarde Nós queremos A nossa independência Professor Então me explique aí Por que tem Esse triângulo vermelho No centro O triângulo vermelho Tem duas interpretações Primeira interpretação Que foi um movimento Que teve Na verdade A participação Da igreja Então O triângulo Ele tem a interpretação De que ele representa A Santíssima Trindade Essa é uma Das interpretações Mas ao mesmo tempo Os líderes Do movimento Alguns eram mações Então esse triângulo Então esse triângulo Também representa O triângulo Da marçonaria Beleza? E por que Que ele é vermelho Professor? Ele é vermelho Porque o vermelho Ele simboliza a luta E a luta Leva o sangue E o sangue É vermelho Então a luta Do trabalhador A luta Que depois Esse Simbolismo Vai ser levado Para a bandeira De alguns partidos Políticos Não só no Brasil Mas como no mundo Todo Ok gente? Tudo bem? Então vamos lá Eu tenho aqui Uma seguinte situação Professor Se o Leva Trata de liberdade Essa Inconfidência Mineira Ela buscava Liberdade Para os escravos Só para você Ter noção Essa liberdade Nunca foi pensada Pelas Inconfidentes Para os negros Escravos Por que? Porque Os negros Escravos Eram considerados Os mãos E os pés Dos senhores As mãos E os pés Dos senhores Dentro das minas Então Era impossível Para os Inconfidentes Levantar Uma bandeira De abolição Da escravatura Então O lema Que fala Em liberdade Ele era Uma liberdade Política Para que Essa elite Pudesse Se desvercilhar Desse contexto De opressão Fiscal Ok? Mas ele Não está relacionado Ao contexto Da abolição Da escravatura Então Anota aí Meu aluno A Inconfidência Mineira Ela não Foi abolicionista Apesar de ter Na sua bandeira A palavra Liberdade Tudo bem? E que essa liberdade Não era Para os escravos Essa liberdade Ela era Para Os mineradores Se libertarem Obviamente Da opressão Fiscal portuguesa Então O melhor caminho Seria O caminho Da independência De Minas Gerais E da independência Do Brasil Beleza? Uma outra curiosidade Falando um pouco Agora Sobre Tiradentes Tiradentes Aparece aqui Na imagem Todo Vamos dizer assim Esquartejado A cabeça O corpo A perna Bem aqui Mas é uma imagem Construída Com um propósito A imagem Mítica De Tiradentes Tratado Como herói Do movimento Só foi construída Positivamente No contexto De proclamação Da república Gente No contexto De proclamação Da república Então Falando um pouquinho Sobre Tiradentes Quem foi esse herói Mitificado Pela Inconfidência Na verdade Pela república Que ocorre Quase 100 anos depois Quase 100 anos depois Porque a Inconfidência Mineira Acontece em 1789 E a república Acontece em 1889 No caso do Brasil Estou me referindo aqui A proclamação Da república 15 de novembro De 1889 O Tiradentes Quem era Essa figura Que perambulava Pela Pela região Das Minas Gerais Tiradentes Ele era Um alférez Da coroa portuguesa Na condição De alférez Militar Ele também Ofertava Alguns Serviços Para a população De Vila Rio Que mais tarde Vai se chamar Ouro Preto Esse Tiradentes Esse Tiradentes Ele era um cara Muito bem articulado Ele era rico Milionário Dono de escravos O que ele era Ele era um cara Que eu considero Como Da faixa Social Ali Média Por quê? Porque ele era Militar Ele Prestava serviço Entre esses serviços Estava os dentistas E ele era um grande Articulador Além de ser O tradutor Das cartas Que vinham Dos Estados Unidos Com as ideias Liberais Com as ideias De independência Com as ideias Discutidas lá Com a independência Desses Estados Unidos Então o Tiradentes Era o elo Ele era uma pessoa Que perambulava Nas populações Mais pobres E perambulava Também No meio Dos mais ricos Então para os Inconfidentes O Tiradentes Era uma peça Fundamental Na hora do movimento Quando Eclodisse uma revolta Quem iria pegar Em armas Para defender Os interesses Da elite Seria o povo E quem seria O articulador Desse povo Para convencer Esse povo A lutar Por uma causa Que seria A causa Da independência Seria o Tiradentes Então o Tiradentes Ele de fato Vai ser o cara Que vai ser o elo Entre a elite Mineradora E o povão Por estar perambulando Entre essas duas Faças sociais Tudo bem? Agora Por que Entre os 12 Inconfidentes Só o Tiradentes Foi o cara Empurcado Dentro do contexto Porque o Tiradentes Para muitos historiadores Era o cara Que não tinha Quem representasse Ele lá Junto a Maria I Que era a rainha de Portugal Ele era muito bem relacionado Com os Estados Unidos Mas ele não era Bem relacionado Com a corte portuguesa E por não ser um membro Da elite mineradora O pedido Na verdade Nem foi feito Nem um pedido Para que ele pudesse Se livrar Da sentença de morte De todos De todos Que foram presos Todos os demais Foram libertados Alguns foram exilados Mas nenhum Foi morto Com exceção O Tiradentes Aí Vem aquela velha história O Tiradentes Foi o enforcado Porque ele era O único pobre Entre os Inconfidentes É Não faço uma ressalva Em relação a esse pensamento Talvez o Tiradentes Tenha sido enforcado Por ele não Ter Ser o único Entre os Inconfidentes Que não tinha Ninguém Que o representasse Junto A Dona Maria Primeira Lá em Portugal E aí Passou a ser Vamos dizer assim O exemplo Para as possíveis Outras insurreições Que pudessem acontecer Na colônia O Tiradentes A Devassa Fez uma investigação Sobre Tiradentes E prendeu Tiradentes No Rio de Janeiro Lá mesmo Ele foi condenado Lá mesmo Ele foi Enforcado E é claro Que no momento Em que ele foi Enforcado Ele se declara Ele se declara Um inconfidente Ele já não tinha Mais o que fazer Ele já não tinha Mais o que fazer Então ele morreu Como herói Dentro do contexto Ele se auto declara E qual foi o crime Que ele cometeu Foi o crime Chamado de Lesa Majestade Anota aí Meu aluno O crime De Lesa Majestade Esse foi o crime Cometido pelo Tiradentes E por isso Ele foi enforcado E por isso Ele foi esquartejado Tá bom? Esse esquartejamento Aconteceu lá E os gestos mortais Foram espalhados No caminho Do Rio de Janeiro Até Minas Gerais A cabeça foi levada Para Minas Gerais Agora me explica Uma coisa Professor Passaram-se Cem anos Para que o Tiradentes Pudessem ser lembrado Como herói nacional Se de fato Se sequer Ele foi Algum herói nacional Agora eu vou levar vocês Para o contexto Da república Quando a república Foi proclamada Em 1889 Ela foi proclamada Pelos militares E os militares Depois que proclamaram A república Foram pensar Ou perceber Que a república Tinha um símbolo feminino Qual era o símbolo feminino Da república A dona Mariane A dona Mariane Que é aquela Mesma estátua Da liberdade Que foi o presidente Da França Aos Estados Unidos É essa mulher Que passou a ser Um símbolo republicano Então Os militares Do Brasil Entre outros motivos Não aceitaram A república Como um símbolo feminino Por machismo Talvez E pela outra Pretensa Vamos dizer assim Figura Que norteava Todo esse contexto Então o que eles fizeram Abandonaram a ideia De enaltecer a república Com o olhar feminino E foram buscar Na história do Brasil Essa figura masculina E militar Que era o tiradente E que supostamente Tenha sido Na verdade Enforcado Por ser Um Vamos dizer assim Republicano Por ter lutado Pela independência E daí Construiu A ideia De que O tiradente Seria um herói nacional Era um contexto De afirmação Da república Como Sistema de governo Então os militares Queriam dar Para o povo brasileiro Uma justificativa Simbólica Por mais que seja Simbólica De que Era um governo Legítimo Que era Uma pretensão Dos brasileiros De muitos anos Atrás E que alguém Já tinha Representatividade Para ser um herói nacional Que foi Na verdade Esse Tiradente Ok galera Então essa Foi a dica De hoje O movimento Inconfidência Mineira E na próxima aula A gente vai tratar Dos outros Movimentos Considerados Emancipacionistas Então um grande abraço Fiquem com Deus Um beijo Professor Borajão